DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão É que o pai tá enjoado, olha como é que tá O pai tá enjoado, olha como é que tá Só quero comer famosa acima de 50k Só quero comer fluência acima de 50k Só quero comer famosa acima de 50k Só quero comer famosa acima de 50k Só quero comer famosa acima de 50k Nove horas da manhã, cabe de ligar o jornal Nove horas da manhã, cabe de ligar o jornal Nove horas da manhã, cabe de ligar o jornal Olha só a Patricinha tá no helipado mal 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 Tá no, tá no, tá no, tá no, tá no helipado mal É que o pai tá enjoado, olha como é que tá O pai tá enjoado, olha como é que tá Só quero comer famosa acima de 50k Só quero comer famosa acima de 50k Nove horas da manhã, nove horas da manhã Nove horas da manhã, cabe de ligar o jornal Olha só a Patricinha tá no helipado mal Olha só a Patricinha tá no helipado mal DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão Olha só a gotta Baby, DJ, 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 DJ 들어가 Olha só a Patricinha tá no helipado mal